Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Odontoflix, eu sou o Lucas Venan, acidentista há dois anos e hoje eu vou te explicar o que você tem que se perguntar e quais os fatores você pode levar em consideração para decidir se vai mesmo entrar na faculdade de odontologia ou não. A grande pergunta é, ainda vale a pena fazer odontologia? Eu não vou te dar exatamente essa resposta, mas eu vou te apresentar tudo que você precisa para você entender se para você vale a pena ou não. Primeiro de tudo, um dentista devolve ao seu paciente estética e função. A estética está diretamente ligada à autoestima, a arrumar namorado, a arrumar emprego, a fazer novas amizades, a fechar novos negócios e a função está diretamente ligada à sua qualidade de vida, que é você dormir bem, você não ter sensibilidade, você não ter dor de cabeça e outras milhares de coisas que podem atrapalhar a sua vida por inteiro. Então a estética e a função, elas estão ligadas a todas as áreas da nossa vida. Se você é uma pessoa com um sorriso bonito e que tem função, você tem mais oportunidades na vida. Então os dentistas mudam as vidas das pessoas. Inclusive eu até vi um estudo há um tempo atrás que dizia que pessoas que sorriam mais fechavam mais negócios do que pessoas que sorriam menos. E sabendo o que um dentista faz, eu quero te perguntar, você está entrando nessa profissão apenas por dinheiro? Se sim, é melhor você não entrar. É melhor você abrir uma empresa, você se tornar um empresário. Se o seu negócio é apenas dinheiro, não faça odontologia. E por que eu estou te falando isso? Porque na odontologia demanda raciocínio rápido para tomar decisões. Quando o paciente chega, você tem que tomar a decisão do que será feito ali. Demanda aprofundamento teórico em áreas biológicas. Habilidade ou desenvoltura social, porque você não trata dentes, você trata pessoas. Então você tem que saber que você vai se comunicar o tempo todo com pessoas, você vai trabalhar em equipe. O seu paciente é sempre um ser humano que está em volta daquela boca e você tem que lidar com ele para depois lidar com o dente. Você precisa ter a habilidade manual, só que essa habilidade você pode ter hoje e ela pode ser adquirida com treinamento e você precisa ter ou adquirir também habilidade em vendas. Porque na odontologia o paciente não chega querendo já tratar com você. Você tem que saber vender o seu tratamento e mostrar para ele o porquê que você vai fazer aquilo daquela forma, porque vai ser o melhor tratamento para ele. Mas você não precisa ter tudo isso hoje. Você pode adquirir isso com o tempo, com o treinamento, com o estudo. Então já vamos para o primeiro ponto para você começar a entender se vai para a odontologia ou não. Você precisa se fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Você está disposto a estudar matérias biológicas, fisiologia, anatomia, farmacologia, patologia? Você está disposto a entender de corpo humano? Porque você vai estudar o corpo inteiro antes de chegar na boca. E para entender de corpo, você sabe como é, por exemplo, as pessoas que estudam nas faculdades de medicina. As pessoas estudam muito. Você entender de corpo humano, de biologia, é uma matéria extensa, é uma matéria densa. Então a pergunta é, você está disposto a estudar acima da média matérias de biologia? Vamos para a segunda pergunta. Você está disposto a treinar sua habilidade manual? A ponto que você tenha muita habilidade manual? Terceira pergunta. Eu sinto prazer em ajudar as pessoas? Quarta pergunta. Eu estou disposto a trabalhar com pessoas? O que é diferente da dúvida antiga. Uma é, eu estou disposto a ajudar pessoas? A outra é, eu estou disposto a trabalhar com pessoas? Ou seja, trabalhar em grupo? O seu cliente, quem vai botar o dinheiro no seu bolso, é uma pessoa? Então você tem que negociar com pessoas? Quinta pergunta. Eu estou disposto a aprender vendas? A aprender a vender o meu serviço? Se a sua resposta foi sim, para mais de três perguntas, você pode entrar na odontologia com toda a segurança, porque as outras duas você adquire, você treina. Mas tem mais duas perguntas que são muito importantes nessa decisão de entrar ou não na faculdade de odontologia. E que eu acho importante ressaltar aqui pra vocês, que é quanto um dentista ganha e como é a vida de um dentista. Porque se você entrar na faculdade, você vai se tornar um dentista e você vai passar a viver uma vida que corre sempre daquele jeito. Por exemplo, acorda às oito, vai pro consultório, sai às seis da tarde. Existe uma vida por trás de uma carreira de um dentista. Pra responder essas duas dúvidas, eu montei quatro situações pra te dar uma previsibilidade de futuro se você se tornar um dentista. São quatro situações que são mais comuns que acontecem com quem se forma. A primeira situação é de um dentista que acabou de se formar e ele precisa de emprego e ele entra pra uma clínica popular. Esse dentista vai trabalhar em média das nove da manhã às sete da noite, com uma hora, uma hora e meia de almoço. E ele vai ganhar aproximadamente R$3.500 por mês. Ou seja, depois de uma faculdade cara, de muito estudo, você trabalha muito e ganha pouco. Segunda situação, um dentista que se forma em odontologia, sai da faculdade, estuda pra concurso público e é aprovado na prova e vai trabalhar como concursado. Esse dentista provavelmente vai ter uma carga horária um pouco menor e vai ganhar entre R$4.000 e R$12.000, dependendo da área de atuação e como ele vai trabalhar lá dentro e região. Porém, ele vai ter um salário de R$4.000 a R$12.000 e vai trabalhar um pouco menos. Terceira situação, o dentista, igual o dentista da primeira situação, que saiu da faculdade, foi pra uma clínica popular. Só que essa terceira situação, esse dentista sabe que aquilo é uma etapa da vida dele. Então, ele vai pra clínica popular pra conseguir um dinheiro inicial pra montar o próprio consultório. E essa pessoa que arrisca um pouco mais, ela vai sair da clínica popular, que ela ganhava R$3.500 e ela vai passar por um momento em que a clientela dela vai ser muito reduzida, porque ela acabou de abrir um consultório, ela ainda não tem nome, não tem clientes. Então, ela abre o consultório, vai ganhar menos do que ela ganhava na clínica popular, tendo gastado muito, porém, aquilo, conforme os anos passam, ela vai criando nome, criando autoridade, vai aumentando seu preço, aumentando a qualidade do seu serviço. E depois de cinco anos investindo muito em conhecimento e qualidade da sua própria clínica, essa pessoa vai estar na média de um salário de entre R$8.000 e R$20.000. E isso depois de cinco, sete anos. E se ela continuar aumentando a qualidade da sua clínica, aumentando seus conhecimentos e precificando o que vale o seu serviço, depois de 15 anos, ela pode ganhar R$30.000, R$40.000, R$50.000 só com o consultório dela, dependendo do nome que ela consiga construir, da qualidade do serviço, do quanto essa clínica é bonita e entrega um bom serviço e o quanto ela investiu em marketing, esse dentista pode chegar nos R$50.000 mensais de faturamento. Existe uma quarta situação, eu falei das mais comuns aqui, para você entender por qual caminho você pode seguir dentro da odontologia. E a quarta situação é o dentista que é empresário. É o dentista que começa na clínica popular, abre o seu consultório e ao invés de evoluir o seu próprio consultório para si, ele contrata mais dentistas que trabalham para ele e aí ele vai multiplicando aquilo, então cada vez contratando mais dentistas, trabalhando menos em boca. Ele pode abrir outras clínicas com mais dentistas, ele pode se tornar um professor, ele pode escalar aquele negócio porque ele é um empreendedor. Então, ele foi um dentista que abriu uma clínica, que abriu, que colocou dentistas para trabalhar, que abriu outras clínicas, se tornou professor. Até hoje em dia está muito comum se tornar professor online. Esses dentistas que são empreendedores não têm margem de salário. Eles podem ganhar de R$10.000 a R$400.000 por mês. Então, assim, quando a gente pensa num salário, quanto um dentista ganha, são tantas variáveis que é impossível mensurar isso. É impossível você comparar alguém que não tem nenhum dentista na família com alguém que já tem 10 clínicas na família. Esse dentista, ele talvez não precise nem trabalhar, mas ele é dentista e ganha muito. E também tem o cara que não tinha nada e entrou na profissão, empreendeu demais e ganha muito. E tem o cara que ele nem quer empreender e ele está satisfeito com o salário de R$3.500 por mês. E está tudo certo. O que eu quero que você entenda aqui é que sabendo essas quatro situações de quatro tipos de dentistas diferentes, que podem ter formado na mesma faculdade, eles ganham valores diferentes, mas todos são dentistas. A única coisa que mudou é eles. É o que eles queriam, o quão ambicioso eles eram. E uma coisa muito importante é que dentro da odontologia, que é uma profissão como qualquer outra que você tem que se formar numa faculdade, o processo é lento. Eu falei aqui de 15 anos e são 15 anos todo dia acordando cedo, trabalhando e querendo evoluir para um dia chegar lá, né? Se você só esperar 15 anos na clínica popular, como na primeira situação, talvez você não consiga esse salário que o dentista empreendedor conseguiu. Então, não é a odontologia que vai te pagar. É você que vai se pagar. O quanto você estudou, o quanto você foi atrás, o quanto você quis ganhar mais ou quis ter uma vida mais tranquila e ganhar menos. Então, assim, tudo depende só de você. Então, mesmo sendo a odontologia e talvez algumas pessoas te prometendo valores, o quanto você vai ganhar vai depender só de você. E a sua vida pode ser ficando das 8 às 8 num consultório ou você ter uma vida mais tranquila porque empreendeu e não precisa nem ir no consultório porque ele roda sozinho. E agora você consegue mensurar se é uma profissão bem remunerada ou não. E a resposta é depende. E para quem quer ser dentista, de mocho, de abrir boca, dentista de mão molhada e pergunta a profissão está saturada? Não, a profissão não está saturada. Senão tudo estaria saturado. Todas as profissões são saturadas. Quem estuda muito, trabalha bem, aumenta a qualidade do seu serviço, nunca vai faltar paciente porque o paciente sabe. Um paciente que for até você, ele vai levar o filho, ele vai levar o neto, ele vai levar a esposa, o primo, o cunhado. E no boca a boca você aumenta a clientela e não te faltam mais pacientes. Por quê? Porque o seu serviço é bom, o ambiente que você trabalha é gostoso. Você é um dentista atualizado, seu consultório tem o necessário para tratar o que o paciente está precisando, você não passa a perna em ninguém. Então, para todo mundo que corre atrás, estuda e tem qualidade e mostra a qualidade para o seu cliente, nunca vai faltar paciente. E o inverso também é verdadeiro. Se você não estuda, se você trabalha mal, se você não cativa os seus clientes, você vai ser remunerado proporcionalmente ao que você oferece. E está tudo certo. Com essas informações, eu acho que eu vou ficando por aqui, acho que deu para você tomar a sua decisão. Se faça essas perguntas, senta, raciocina, pensa. Você é uma pessoa disposta a fazer o necessário para crescer numa profissão, para ter uma vida boa. Se sim, você está no caminho certo. E se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal. Deixa aqui embaixo um comentário se você gostou, a outra dúvida que você quer que eu responda em vídeo aqui. E é isso aí, até a próxima. Um abraço.